Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers Hoje trago aqui um pequeno segredo para vocês de Cyberpunk 2077 Neste caso, a sala dos desenvolvedores, a sala dos devs Vocês sabiam que existia uma sala de devs neste jogo? Existe uma que tem um código secreto E a parte interessante é como é que vocês obtêm este código secreto E vocês não obtêm, que eu saiba Este código dentro do jogo Mas no jogo Eu sei que parece que não faz sentido Mas eu já irei explicar mais Então, vocês querem ver onde é que podem encontrar e entrar Na sala dos desenvolvedores? Então, Gamers, venham comigo nesta aventura Digamos assim, vamos a isto Gamers Então, como podem ver Aqui no mundo de Cyberpunk, eu estou neste local Eu já mostro exatamente no mapa ou sítio Mas vocês vão ter um ponto de viagem mesmo aqui Agora aqui vamos querer descer estas escadas Aqui no mercado E vamos seguir o mercado à volta Isto é tipo uma pequena rotunda, digamos assim Por isso podemos correr à volta do mercado Enquanto os NPCs não carregam as caras nem nada disso E no final dele iremos encontrar estas escadas Aqui, Gamers E atrás destas escadas Ou mais precisamente atrás disto Vocês têm esta porta aqui Que não podem fazer nada Até o Johnny aparecer Olá Johnny É, eu vou tentar Johnny Eu vou tentar Vocês podem ver que está aqui Um coiso para vocês porem o código Agora vem a parte interessante Como é que vocês têm este código E como eu estava a dizer Ele não está dentro do jogo Mas está no jogo Então olá Gamers O que eu quero dizer Que ele não está dentro do jogo Mas está no jogo É o seguinte Se vocês tiverem A edição física De Cyberpunk 2077 Cá dentro Vem um bilhete a dizer Bem-vindos a Night City Como podem aqui ver Aqui de lado Vocês têm um código De barras Que vai ser se calhar Um bocado complicado Para vocês verem Mas os números que vocês estão agora A ver na câmera São os números Para entrarem Dentro da sala Dos devs Então Se eu ficar aqui A carregar no quadrado E eu agora Carregar 60 Depois temos 5,1 E 8,5 E agora é só carregar No unlock E podemos afastar E a porta está aberta Gamers Não está dentro do jogo Mas está no jogo Se vocês tiverem A edição física Ou código Vem cá Mas se vocês não tiverem É só porem o código Que eu usei nesta porta Para vocês abrirem E claro Eu já mostro O local No mapa Gamers Como podem ver Logo aqui à entrada Temos então O símbolo Do samurai Que normalmente Vem no casaco Do Johnny Silverhand E se o que é que existe Mais aqui para dentro Temos uma seta A indicar-nos Para irmos Para aquele lado Vejamos então Aqui A sala Dos devs E agora o Johnny Aparece outra vez O que é que tu achas Johnny O que é que tu achas Que isto é Hum Hum Eu já vos mostro O porquê De isto ser A sala dos devs Primeiro Vejamos aqui Se existe alguma coisa Que a gente possa Agarrar Explorar Não parece Parece que temos aqui Um ponto Para nós nos sentarmos Vejamos Não dá para interagir Com o computador Não dá para interagir Com a cadeira Com os armários Também não Não há aqui nada Nos armários E também Nada aqui É mesmo uma salinha Muito pequena Tem aqui alguns Pósteres Que vocês podem ver Mais ali O mural então Do símbolo Do samurai E agora vamos aqui Nos sentar E o Johnny Vai começar A tocar a música Dele para nós Do que eu sei Parece que a CDPR Parece que contrataram Mesmo alguém Para tocar As notas Da guitarra Por isso Acho que Quando ele está Mesmo a tocar a guitarra São as mesmas notas reais Que vocês ouvem Da música Ou seja Os dedos Está nas linhas certas Da música Agora Nós podemos ver Televisão E aqui Vai ser a parte Que eu digo Que é a sala dos devs Se a gente ligar a televisão Aqui vai aparecer Fotografia De todos os desenvolvedores É verdade Johnny É verdade São todos os desenvolvedores Que tiveram A fazer Cyberpunk 2077 Apesar do estado Que Cyberpunk 2077 Lançou Ter sido horrível Os devs Realmente Meteram Bastante trabalho Neste jogo E eles não têm culpa Claro Da chefia Ter feito A precaria que fez Quando lançou Este jogo Seu jogo Estar pronto Por isso O que o jogo Tem de bom Podemos dizer É graças a estas pessoas Que estamos aqui a ver Nas fotografias Isto vai continuar Eu não sei se elas fazem reset Porque eu não sei Quantas pessoas é que tiveram Envolvidas neste jogo Mas como podem ver As fotografias Continuam a acumular E até ao momento Que eu tenho reparado Nenhuma delas Foi repetidas Por isso Acho que ainda não vimos Todos os devs Talvez Encha o ecrã Completamente Quando acabar Não sei Eu vou-me aqui A levantar E o Johnny Continua aqui A tocar E como eu estava A dizer Ele toca Aparentemente Todos os acordeões Certos Da música Acho que Cravaram mesmo Alguém a tocar Todos os acordeões Certos E está aqui Um braço De metal Que a gente não pode agarrar Este dragão Eu já vi Em mais partes Do jogo E está aqui Umas latas Então ok Gamers Vocês querem visitar Esta sala Por vocês mesmos Só para vocês verem Para vocês abrirem Não há aqui nada De especial Não há aqui nada De único A não ser claro Ver quem criou Este jogo As pessoas Que deram vida Ao mundo De Cyberpunk 2077 Então se eu estiver Aqui a mostrar No mapa Este segredo Vai ser encontrado Aqui na área De Watson E é perto Da casa Da V A casa da V Vai ser aqui Vocês querem ir Para a zona norte De Watson Mais precisamente Esta rotunda Aqui Nós viajámos Até aqui Como eu mostrei Neste caso Ao Kabuki Market Descemos as escadas Demos a volta Ao mercado E encontramos Então ali Aquelas escadas E mais uma vez Gamers Se vocês quiserem Abrir a porta O código é 605185 E eu achei Interessante Que isto Vem no jogo O código Mas não Dentro Do jogo Lindo Lindo E já fizeram O reset E o Johnny Continua Aqui a tocar Gamers Eu espero Que este tenha sido Um segredo Interessante Aqui em Cyberpunk 2077 Que vocês Não tenham Ainda O descoberto E que tenham Descoberto Por mim Se foi o caso Digam-me nos comentários Eu gostaria de saber Gamers Muito obrigado a todos Por terem estado aqui Beijos a todos No próximo vídeo E Gamers Continuem a jogar Tchau Tchau